MÚSICA É a vez do Caxias tentar buscar a jogada O time do Grêmio, tem o domínio lá pelo lado esquerdo Chega o Tontini pra fazer o combate Ele vai carregando, bota na frente Jogo Barbosa, aí ele adiantou demais Daí ficou fácil pro Guilherme Matos fazer o corte Matheus Henrique fez a abertura Grêmio fazendo a jogada aqui pela direita Preferencialmente, Wanderson vai pro cruzamento Pra dentro da área, no segundo pau Tá ali o Guilherme Matos pra meter pra linha de fundo Chegou, antes pra tocar Pra fora o Ferreira tava por trás E ele meteu pra linha de fundo O zagueiro do Caxias não quer saber de complicação Vamos rever até o lance aí pra bola Tava chegando pro Ferreirinha no segundo pau Jeromel e Thiago Santos Cortez Bateu com efeito na bola, o Ferreira ficou acompanhando A trajetória dela Matos na antecipação Outra vez Guilherme Matos Ele pra Thiago Salles Deixa curtinha no Juliano Chegamos a 31 do primeiro tempo É o campeonato gaúcho já na sua fase decisiva Nos duelos entre Tava por 35 por 50 dias É o campeonato gaúcho já na sua fase O sensible É o campeonato gaúcho com a segunda Também Com a Um450 O pseudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui atrás atira pro Yuri Alberto, ele divide de cabeça um ponto para tentar ficar com um empate vem pro ataque o Zé Gabriel Galhardo de primeira, Edenilson devolveu, era pro Yuri cai no Juliano pra ser bem específico, 990 mil reais Tinga, tomou distância e lá vem bola pra dentro da área subiu Guilherme Matiz aí a disputa pelo alto, a sobra é dos tribunais também um momento marcante daquele time do Caxias do início dos anos 2000 o marcado pelo repetindo, quem passar enfrenta Penarol do Amazonas ou Ipiranga de Erechim do Rio Grande do Sul o duelo entre Penarol e Ipiranga acontece nesta quinta-feira na Arena da Amazônia Ipiranga jogando pelo empate Erechim do Rio Grande do Sul Obrigado.